Porque eu tenho esperança e muita fé Porque eu quero ter amor e mais ainda Porque te amo, Senhora de Nazaré Quero puxar a cola de tua abelinda Porque te amo, Senhora de Nazaré Quero puxar a cola de tua abelinda Amém, Amém, Senhora da abelinda Ave Maria, este é meu grito de fé Ave, Ave, Deus te fez a flor mais linda Ave Maria, Senhora de Nazaré A tua corda me enlaça nesta hora Me prende a Deus de corpo, alma e coração Assim é doce ser escravo, meu Senhora Servindo a Deus em cada homem, meu irmão Assim é doce ser escravo, meu Senhora Servindo a Deus em cada homem, meu irmão Ave, Ave, a Senhora da abelinda Ave Maria, este é meu grito de fé Ave, 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 Deus te fez a flor mais linda Ave Maria, Senhora de Nazaré Em Nazaré eras escrava do Senhor Porém ninguém viveu maior libertação Portas de Deus te amarraram por amor Foi a graça que prendeu teu coração Portas de Deus te amarraram por amor Foi a graça que prendeu teu coração Só a singléia cantando com muita fé Ave, ave, ó Senhora da bebida Ave, Maria, deixa o teu grito de fé Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda Ave, Maria, Senhora de Nazaré Puxar a corda da berrinha é para mim O compromisso de levar-te e te seguir Pelos caminhos desta vida até o fim E só fazer aquilo que Jesus pediu Pelos caminhos desta vida até o fim É só fazer aquilo que Jesus pediu Ave, ave, ó Senhora da bebida Ave, Maria, deixa o meu grito de fé Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda Ave, Maria, Senhora de Nazaré Ave, ave, ó Senhora da bebida Ave, Maria, deixa o meu grito de fé Ave, ave, Deus te fez a flor mais linda Ave, Maria, Senhora de Nazaré Ave, Maria, senhora da bebida 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 Ave, Maria, senhora da bebida